Bom dia, na aula de hoje eu vou passar para vocês um pouquinho do cronograma de como a gente vai se organizar agora nesse terceiro trimestre e logo em seguida eu vou explicar a matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão sobre como eu organizei com o terceiro trimestre, vocês já sentam à vontade, tá? Para poder falar, para poder opinar. Oh meu Deus, a burrinha fechou o slide. Então, gente, eu queria começar conversando com vocês, passando as orientações do nosso terceiro e último trimestre. Então, eu dei uma organizada aqui, juntando duas semanas para cada conteúdo e pensei em fazer assim. Essa primeira semana, que está começando hoje, ela e a semana que vem a gente falaria o que é pesquisa e quais são os tipos de pesquisa. Então, dessa forma, vocês teriam uma semana para assistir a aula e a outra semana para fazer atividade. Essa atividade valeria um ponto e meio. No dia 23, a gente tem o encontro síncrono de novo e o dia 30 ficaria para atividade. Aí, nessa quinzena aí, a gente vai falar sobre técnicas de pesquisa e a atividade proposta vai valer um ponto e meio. Esse mês de novembro, as atividades que vocês vão fazer são individuais. A partir de 7 de dezembro, nos meses de dezembro e janeiro, as atividades que eu vou propor para vocês podem ser atividades que vão ser feitas em grupos de até quatro pessoas, tá? Então, a partir de dezembro, as atividades são em grupo. Precisa obrigatoriamente fazer em grupo? Não, não precisa. Se você não quiser fazer em grupo, se sentir mais à vontade de fazer individual, não tem problema. Mas, quem quiser trabalhar em grupo, porque são atividades um pouquinho maiores, que exigem um pouquinho mais, tem essa possibilidade, tá? Então, a partir de dezembro, a gente começa com a construção de um projetinho de pesquisa. Porque a ideia é fazer um projeto de pesquisa, meio que tentar correr a pesquisa e apresentar a pesquisa. Então, nas duas primeiras semanas de... as três semanas de dezembro, na verdade, a gente vai falar sobre tema, justificativa, objetivos e revisão de literatura. Essa atividade vai valer dois pontos. Eu vou dar essa aula no dia 7 e vou deixar 14, 12, dia 21, pra vocês fazerem atividade, porque ela é uma atividade um pouquinho mais longa. Nessa semana do dia 21, pelo calendário, eu teria que dar conteúdo novo. Mas eu optei em estender esse conteúdo e não abrir nem atividade nova, nem dar conteúdo novo no dia 21 de dezembro. Aí, a gente tem o recesso. Retorna em janeiro. Nos dias 4 e 11, a gente vai falar sobre questionário. A gente vai construir um questionário no Google Forms, tá? Vou trabalhar, vou explicar pra vocês como que a gente constrói um questionário. E nos dias 18 e dia 25 de janeiro, eu vou trabalhar com vocês como que a gente monta um banner. Isso por quê? Porque todas essas atividades aqui, a partir de dezembro, tem um encadeamento lógico. Uma depende da outra. Então, se você deixar de fazer uma, você vai estar comprometendo as demais atividades. Eu já penso pra vocês irem pensando no que que vocês gostariam de pesquisar pra algum projeto. Qual que seria o assunto que vocês querem, tá? Ficando atento que esse assunto, vocês vão ter que tentar investigar, pesquisar o método pra busca dos resultados. Vai ser a aplicação de questionário. Então, tentem pensar numa possibilidade de pesquisa que vocês consigam fazer através do questionário. Então, esse questionário aqui, de janeiro, vocês vão montar em cima do tema, dos objetivos que vocês escolheram em dezembro. O banner que vocês vão montar vai ser em cima do tema, da justificativa que vocês construíram em dezembro. E dos questionários que vocês fizeram, tá? E essa mostra de banner aqui, no dia 1 do 2, é o resultado de todo esse processo. É o conjunto das atividades que a gente vai fazer em dezembro e em janeiro. Então, a partir de dezembro, uma atividade está linkada na outra. Se você perdeu uma, você obrigatoriamente tem que fazer a outra, senão você não consegue desenrolar, tá? Quem conseguiu média, cumpriu todas as atividades, pagou todas as suas dívidas comigo, no dia 1 de fevereiro, fez a amostra de banner, que eu vou pensar ainda como vai ser feita essa amostra de banner e qual vai ser o cenário até lá. A gente vai, tá, de férias comigo, tá? Dia 8 do 2, recuperação, referente ao terceiro trimestre. E do dia 14 de fevereiro ao dia 16 de fevereiro é o período que vai ser usado para aplicação das provas finais. Então, de atividade agora nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis atividades. Tendo que essa aqui é quase que uma só. Então, são cinco atividades que a gente vai ter até o final do terceiro trimestre. Eu vou colocar esse slide aqui, tem formato de foto lá nas notícias da disciplina para vocês irem conseguindo acompanhar. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão em cima dessa possibilidade que eu apresentei para vocês no terceiro trimestre? Quero sugerir alguma mudança, tá bom? De ato que tá? Só uma de vitória que se manifestou, hein, gente? Falem agora, ocale-se para sempre, hein? A oportunidade é agora, hein? Ninguém tem dúvida, a gente vai tocar o bar. Então, gente, apresentado o nosso terceiro trimestre, vamos entrar, então, no conteúdo. Tudo que a gente for ver, gente, a partir de agora na disciplina, está muito ligado com tudo que a gente já falou, já viu anteriormente. Então, a gente entra agora falando sobre o que é uma pesquisa. A pesquisa, ela parte da nossa curiosidade, da nossa vontade de entender sobre um determinado assunto, sobre algo, e a pesquisa, ela é um procedimento que ele é racional, ou seja, que a gente precisa de utilizar pensamento, de pensar, de refletir sobre, e sistemático. Por quê? Porque para que a gente faça pesquisa, a gente tem que estar seguindo o método científico, e tem uma série de passos, um encadeamento que a gente precisa de seguir. Então, eu não posso fazer uma pesquisa do jeito que eu acho que é certo, que é melhor. Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir para que essa pesquisa tenha uma validade científica. Quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, a gente está procurando saber sobre algo, buscando informações sobre um determinado assunto, ou tentando propor alguma solução para algum problema que a gente se depare. A pesquisa, ela sempre trabalha na busca e na produção do conhecimento. E para ela fazer isso, por ela ser científica, ela vai fazer o uso de métodos e de técnicas, tá? Só assim que ela tem validade. As pesquisas, elas são fundamentais porque elas colaboram para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento científico, e o resultado de uma pesquisa, ele pode tanto gerar um novo conhecimento, como ele pode, às vezes, se deparar com algo que já existe, que é falado, e a pesquisa comprove que não é bem assim, que o resultado, que o resultado, as coisas que se fala sobre um determinado assunto, não é bem assim, existem provas, e toda vez que a gente vai ou confirmar algo, ou refutar, negar, a gente sempre precisa de embasamento. Tudo que a gente fala em uma pesquisa científica, a gente tem que provar. Tanto que eu brinco o quê? Em pesquisa científica, eu acho, não existe. Você tem que ter certeza do que você está falando e você tem que provar porque que você está falando aqui, porque tem validade do que você está falando, tá? E a pesquisa também, ela pode acontecer quando a gente não tem informação necessária sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato, ou quando essa informação, ela está, de certa forma, defasada. Então, a pesquisa existe para tentar salvar, para poder tampar essas lacunas. Quando a gente faz pesquisa, os motivos que nos levam a fazer pesquisa pode ser de duas ordens, de ordem intelectual e de ordem prática. O que significa o ordem intelectual? A ordem intelectual é aquele que é conhecer para gerar saber. Já a ordem prática, ela também gera saber, mas ao mesmo tempo, ela descobre uma novidade, ela modifica, ela faz algo de uma forma mais eficiente. A ordem intelectual é como se fosse uma coisa mais abstrata, a ordem do pensamento. A ordem prática é como se fosse algo quando o resultado vai ser mais palpável. Quando a gente tem, por exemplo, um produto. Uma pesquisa de ordem intelectual, por exemplo, eu vou pesquisar a vida de Machado de Assis. É pelo saber sobre a vida desse sujeito. Já de ordem prática, eu vou produzir um motor de carro que consuma menos combustível. Então, um, o resultado vão ser pensamentos, ideias, o texto, o outro já é um resultado, algo mais concreto, palpável, um produto. E para que a gente faça pesquisa, a gente precisa de algumas certas características. O pesquisador, ele tem que estar constantemente se questionando, investigando, observando os fenômenos, observando o que está acontecendo. Ele tem que sempre refletir sobre aquilo que a gente já sabe, ter um olhar meio de estranhar, não aceitar tudo que é posto, tentar verificar, questionar aquilo, mas se aprofundar em um determinado assunto. E para se fazer pesquisa, você tem que ter persistência e rigor, porque no decorrer do processo, muitas coisas acontecem, coisas que às vezes vão te gerar um certo exame, e você precisa respirar e voltar para poder dar conta, tá? E para se fazer pesquisa, você precisa de ter noção de metodologia científica, senão o seu trabalho não é considerado científico. Para a gente fazer uma pesquisa, existem a grosso modo, três grandes etapas. A primeira etapa é o planejamento. A gente nunca começa, a gente, por exemplo, vamos pensar, quero fazer hoje uma receita de bolo de cenoura aqui em casa. Para eu fazer o bolo de cenoura, não adianta nada eu querer ir para a minha cozinha e fazer o bolo, se eu não tenho nem sequer noção, se eu tenho os ingredientes que eu preciso para fazer o bolo na minha dispensa. Então, tudo que a gente vai fazer, pode ser que não seja de uma forma tão sistematizada, uma forma muito minuciosa, a gente, de certa forma, planeja antes de executar. Então, a mesma coisa com essa pesquisa. Antes de eu fazer a pesquisa, eu preciso de um certo planejamento. Eu preciso de ter uma ideia sobre o que eu vou pesquisar, eu preciso de escolher qual o assunto que eu quero. Em cima desse assunto, eu preciso de pensar quanto tempo que eu tenho para pesquisar aquele assunto, quais os recursos que eu preciso, se eu vou precisar de recurso financeiro, o que eu tenho de tempo, o que eu tenho de material. Eu preciso, além disso, de ter uma fundamentação para poder pesquisar, não adianta nada eu, Thaís, querer pesquisar a cura da... Sei lá, a cura do Alzheimer. Você não tem noção nenhuma, fundamentação teórica nenhuma sobre aquilo. Eu preciso de conhecer aquela área para eu poder propor uma pesquisa em cima disso. E esse planejamento da pesquisa, ele ganha forma no projeto. E planejar pesquisa, gente, é muito importante. Principalmente a questão do tempo que eu tenho para executar e o recurso que eu tenho. Não adianta nada eu querer fazer, eu quero fazer uma pesquisa sobre a vacina amazônica. Querer eu quero, mas eu não tenho recurso para eu deslocar para a vacina amazônica para eu poder fazer uma pesquisa de campo, para eu poder coletar água, para eu poder analisar. Eu tenho recurso para fazer no Rio Muriaé. Então, a pesquisa tem que levar em consideração o que você tem de recurso e quanto de tempo, tá? Depois que você planejou, assim como fazer um bolo, você viu o que você tem de ingrediente na sua cozinha, disponível os seus ingredientes, você vai executar. E como que a gente executa uma pesquisa? Em bacana. É quando a gente faz a coleta de dados, a gente analisa esses dados, interpreta esses dados para poder formular o resultado, formular o texto final. E a última etapa da pesquisa é quando a gente publica e divulga os resultados. O que eu quero fazer com vocês agora na disciplina, nesse terceiro trimestre, são essas três etapas da pesquisa. A gente vai planejar a pesquisa, que é quando vocês vão escolher o assunto, o grupo, se vocês vão trabalhar em grupo de forma individual ou em duplas, qual o assunto que vocês vão querer pesquisar, tá? O projeto. A execução é quando a gente vai fazer os questionários no Google Forms, a gente vai aplicar esses questionários do Google Forms, a gente vai analisar quais resultados que a gente conseguiu, tentar montar, analisar, montar uma forma de expor esses resultados. E a divulgação vai ser feita na hora que vocês forem fazer os banners, a gente vai ter a nossa moção de banners da disciplina. Tá? Então, o que eu preciso de fazer para que eu consiga fazer uma pesquisa? Eu preciso de saber sobre o assunto, não adianta nada eu querer pesquisar uma coisa que eu não tenho nem noção do que se passa, eu preciso de ser curioso, de ter algo que me motiva a pesquisar, de eu gostar do assunto, eu falo muito isso, não adianta nada. Eu querer fazer a pesquisa em cima de uma coisa que eu não gosto, é horrível você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Escolha algo que te chama a atenção, você precisa de ter paciência, perseverança, porque nem sempre as coisas são como a gente quer. Pensar o que eu tenho de pessoas para me ajudar para a pesquisa, sou eu, morro de eu sozinho ou eu tenho mais gente para me ajudar? O que eu consigo fazer com esse número de pessoal que eu tenho? Quais materiais que eu tenho à minha disposição? Quanto eu tenho de grana para poder fazer a pesquisa? Eu preciso de ter noção de metodologia de pesquisa, eu preciso planejar, planejar na forma do projeto. Dúvidas até aqui, gente? Pergunta? Deixa eu rolar no chat. Dúvida, pergunta? Não, tranquilo. Então, quando a gente fala da pesquisa, existem várias formas da gente classificar pesquisa. Uma primeira forma de a gente fazer essa classificação é quanto à abordagem. A abordagem em pesquisa, ela pode ser de duas formas. Uma que é quante e outra que é quali. O que é uma pesquisa quante? Uma pesquisa quantitativa. São pesquisas cujos resultados, eles são expostos em sua grande maioria, através de números, de gráficos. São pesquisas que fazem uso, geralmente, de estatística nos resultados. já a pesquisa qualitativa. é um tipo de pesquisa que não requer o uso de estatística. É uma pesquisa que quer descrever, entender, atribuir significado a um determinado assunto. Vou dar um exemplo para vocês de pesquisa qualicante. Essa que vos fala que abandonou os conhecimentos de matemática há muitos anos atrás, lá no ensino médio, de 1900, antigamente, não leva muito jeito para fazer a pesquisa quante. A gente trabalha com pesquisa qualitativa. Atualmente, as pesquisas que eu trabalho são pesquisas na área de história, trabalho com acervo, com museu, com análise de documento. Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu estou tocando agora é sobre a história do DECA, da Escola de Sembargada do Caneta aqui em Muriá. Então, nessa pesquisa, o que a gente faz? A gente vai para o arquivo, olha o documento, analisa o documento, a gente quer tentar entender como que a escola foi criada. O meu resultado, entender esse processo, eu não necessariamente vou precisar de um programa de estatística, de gráficos, de dados, para poder explanar o que eu estou estudando. Já a abordagem quantitativa, a gente que trabalha com base de dados com números muito grandes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu marido, no doutorado, ele está mexendo agora com uma pesquisa quantitativa. O que é a base de dados dele? Ele trabalha quando vocês fazem a prova do Enem, se vocês já fizeram, responde a um questionário socioeconômico. Ele faz a análise do questionário, das respostas do questionário socioeconômico, compara com a nota que o aluno teve do Enem, com a escola que esse aluno teve de origem. E todo esse cruzamento desses dados é feito através de software. Em cima disso, produz uma série de tabelas, de planilhas, de gráficos. Então, o resultado dele está muito mais no aspecto quantitativo que os números mostram. É uma interpretação do que os números dizem. Já o meu caso está muito mais na interpretação do que um documento, do que um jornal. Fala do que, necessariamente, o que os números podem me dizer. Tranquilinho? Entenderam a diferença do qual e do quant? pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Qualitativa não tem estatística, não tem número, no grosso modo. Quantitativa obrigatoriamente tem número e tem estatística. Isso manifestou ou trocaram para dar parco. Quanto à natureza da pesquisa, a pesquisa pode ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada é quanto gera algo prático. Tem um problema específico, por exemplo, nós tivemos a pandemia, tivemos, temos a pandemia da COVID, a vacina da COVID contra a COVID é resultado de uma pesquisa aplicada, ela gerou um produto. Já a pesquisa básica, ela não gera, necessariamente, um produto concreto, palpável. Ela vai gerar conhecimento, produz para a gente saber ainda mais sobre o tema. É que nem eu falei com vocês, se eu for fazer uma pesquisa sobre a história de Machado de Assis, eu não tenho um produto, pode ter um livro, o livro não é um produto concreto, tá? Mas eu não vou ter, por exemplo, um motor de carro, uma vacina, uma caneta, um celular, mas eu produzo e saber sobre aquele assunto. não necessariamente ela tem esse produto. Outro tipo de pesquisa, de acordo com o objetivo, ou seja, aquilo que você quer investigar, a pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Os próprios nomes já dizem. Exploratória de explorar. Geralmente, esse tipo de pesquisa, ela é feita no comecinho de tudo. Ela faz com que a gente tente entender maiores informações sobre um determinado assunto, entendeu? Faz com que a gente se familiarize com o assunto, que a gente dá uma refinada nas nossas ideias. Já a pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, é uma pesquisa que descreve. Ela tem como objetivo falar, escrever sobre um determinado assunto, um determinado fenômeno. Quem trabalha com esse tipo de pesquisa, escolhe o que quer estudar e simplesmente descreve aquilo que está havendo. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero estudar o fluxo de pessoas na porta do IF Campos Muriais. Então, eu vou, sento lá na porta da Águia Animais, vou ficar uma semana observando. Se a minha pesquisa for descritiva, eu vou simplesmente contar o que eu vi. Eu não posso falar, ah, mas eu acho que a pessoa, ela pega o ônibus às sete horas da manhã e vai para o centro porque ela vai trabalhar no centro. Eu não posso, não tem isso. Eu sou simplesmente narrar aquilo que eu vi. eu não posso interferir ou emitir a minha opinião. Já a pesquisa explicativa, ela quer entender o porquê das coisas, ela quer explicar. Se eu fosse fazer uma pesquisa explicativa, por exemplo, eu vendo que uma pessoa todo dia pega o ônibus às sete horas da manhã no mesmo lugar, eu vou tentar entender por qual motivo, por que ela quer pegar aquele ônibus, aquilo que está relacionado ao horário de trabalho, o horário de estudo dela. Então, pesquisa exploratória, eu vou explorar, tentar entender melhor. A descritiva, eu vou descrever e a explicativa, eu vou tentar explicar o porquê. Tá? Agora, quanto aos tipos de pesquisa, eu trouxe alguns para você, alguns para vocês. O primeiro é a pesquisa bibliográfica. Bibliografia, gente, significa, ó, pesquisa em livro, jornal, revista, edicionário, disciplopédia, você, por exemplo, no Google Acadêmico, na Base Cielo, essa pesquisa é feita em cima de artigos, revistas, livros que já foram publicados sobre um determinado assunto, é um tipo de pesquisa interessante, porque ela te proporciona ter contato com outras pesquisas, com aquilo que já foi pesquisado na área, e para que esse tipo de pesquisa tenha, seja verídica e confiável, você tem que ter muito cuidado com a fonte pesquisada, como eu já disse anteriormente para vocês, o Wikipedia não é uma fonte confiável, tá? Para esse tipo de, esse tipo de pesquisa geralmente é exigida em quase todos os tipos de trabalhos acadêmicos que a gente já viu anteriormente, 90% dos trabalhos eles pedem uma fundamentação teórica, você precisa de provar que você não está tirando a ideia que você está tendo do nada, do vago, do seu sonho, você precisa de provar, ó, já existem pessoas que fizeram alguma coisa parecida, já tem um caminho andado para te dar um embasamento, tá? Pesquisa documental, que é o tipo de pesquisa com o qual eu trabalho, tá? Ela parece um pouquinho com a pesquisa bibliográfica, só que a pesquisa bibliográfica, ela usa livros, a gente também usa livros, mas, outros tipos de documentos são acrescentados, a gente pode usar carta, diário, foto, memorando, ofício, jornal, então você vai para um arquivo, buscar esses documentos, que geralmente ainda não foram analisados, não foram tratados, para você buscar na fonte explicação para um determinado assunto. A pesquisa experimental, você quer entender como, porque um fato acontece, tá? Elas não necessariamente ocorrem em laboratórios, mas muitas vezes sim, é um tipo de pesquisa muito utilizada em ciências tecnológicas e biológicas, é quando as pessoas falam assim, eu vou fazer um experimento. Os experimentos, o que é um experimento? É quando eu vou tentar manipular, controlar uma determinada situação. Exemplo, o caso da vacina, quando eles começaram a testar a vacina, esse experimento de teste da vacina, geralmente vacina, qualquer medicamento, quando é feito o teste, se separam dois grupos, para você poder controlar e ver o que acontece. Então, o grupo 1 toma um determinado remédio. O grupo 2 não toma um determinado remédio. Ele acha que está tomando remédio, mas não toma. E essa informação de quem tomou e quem não tomou remédio, não é repassada para os participantes do experimento. Então, você, o pesquisador, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar dentro desse grupo, por exemplo, que tomou remédio, quais foram as consequências, o que aconteceu, o remédio valeu porque achou que estava acontecendo ou não, e o que vai acontecer sobre as mesmas condições para as pessoas que não tomaram o remédio. Então, você cria um determinado controle para te fundamentar e te ajudar a encontrar as respostas que você procura. Por exemplo, quem trabalha na área de alimentos, também, costuma, por exemplo, produzir um alimento novo. A gente vê muito isso em teste de refrigerante, de chocolate, essas coisas assim. coloca a pessoa para provar um produto novo que não existe no mercado, sem a pessoa saber qual marca que está provando, qual tipo que é, para ela não ser induzida por esses fatores para ela dar a opinião dela. Então, está sob um determinado controle de situação. Outro tipo de pesquisa que a gente tem, a pesquisa de campo, que é uma pesquisa muito utilizada na área das ciências humanas, para que a gente estude indivíduos, grupos, sociedades, a pessoa vai a campo, ou seja, vai para o local que essas pessoas que ele quer pesquisar vivem, em trabalho, para tentar entender o que ele quer estudar. Então, ele vai observando o que ele vê e vai registrando. Geralmente, quando você vai para uma pesquisa de campo, você prepara antes um formulário com as questões que você quer analisar, que você quer entender, que você quer observar. O estudo de caso, é quando você vai estudar um caso específico. Como assim, professora? Eu quero fazer uma pesquisa sobre os institutos federais. Institutos federais no Brasil, a gente tem um monte de institutos. Se eu pegar, por exemplo, o Campus Muriaé, o Campus Muriaé é um instituto no meio de uma multidão de institutos. Eu vou estudar especificamente um. Esse especificamente um é como se fosse um caso. Então, o estudo de caso é quando você estuda um elemento dentro de um conjunto de elementos que pertencem ao mesmo grupo. Então, você vai fazer um estudo detalhado, entendeu? Não necessariamente o que acontece aqui no Campus Muriaé, por exemplo, o Instituto de Objeto do Estudo de Casa, vai acontecer em outros institutos federais. Então, você busca analisar uma realidade específica. Então, uma das críticas que você tem, que é difícil generalizar, porque às vezes o que vai acontecer aqui no Campus Muriaé não necessariamente vai acontecer no Instituto Federal de Ceará, no Instituto Federal do Amazonas, no Instituto Federal de Rondão, Condônia. Então, tem essas questões. A gente estuda uma realidade específica. E, por fim, a pesquisa-ação é o tipo de pesquisa em que o pesquisador vai se envolver com o problema que ele está pesquisando. Ele vai tentar ajudar a resolver um problema coletivo. Ele se envolve com aqueles que ele está estudando. É um tipo de pesquisa que recebe críticas, por um lado, porque muitas pessoas defendem que quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem que tentar se afastar ao máximo dessa vinculação muito grande. Tem gente que acha que contamina, prejudica os resultados. E já tem uma outra aula que é favorável, que elogia esse tipo de instrumento, porque acredita que na medida que o pesquisador interage com o que ele está pesquisando, ele tem um engajamento maior, um envolvimento maior das pessoas nas suas pesquisas. Então, gente, hoje era isso que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? tem dúvidas? Belezinha, então. Então, tem atividade lá no CIGAR. Vou postar aquele quadrinho lá para vocês irem acompanhando. Já vão pensando nas possibilidades de grupo de vocês e numa possibilidade de tema de pesquisa. Qualquer coisa eu estou à disposição. Só vocês me chamarem, tá? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.